Como demitir um funcionário? Um dia de passar mal, de fazer o gestor não dormir e muitas vezes até protelar essa decisão, sacaneando o resultado da empresa. Então, gente, respira fundo, fica calmo e eu vou te dar o passo a passo como é que você desliga uma pessoa de uma empresa. Lembra que eu já falei em outro vídeo? Eu só desligo uma pessoa depois que eu dou a oportunidade. Então, antes de demitir, eu tenho que o quê? Eu tenho que ter treinado essa pessoa, eu tenho que ter dado feedback para essa pessoa, eu tenho que ter acompanhado essa pessoa e ter deixado que ela fizesse a parte dela. Ela não fez. Então, não fica mal com isso. Chama ela no local reservado, é muito importante que você esteja bem emocionalmente e você tenha uma conversa franca. Fulano, você foi contratado para exercer essa função, você recebeu esse treinamento, você recebeu esse tipo de retorno, mas você não chegou aos resultados da empresa. Eu quero agradecer o tempo que você esteve conosco, mas você está desligado da empresa. Quem sabe um dia você possa voltar, mas no momento estamos buscando um outro perfil de profissional que consiga entregar um resultado diferente do seu. E é fundamental que essa pessoa não saia mal da sua empresa. Porque tem pessoas que demitem e deixam que as pessoas saiam mal e tristes. Então, ali você vai ter um detrató da tua marca. Ali tem o ser humano. Então, por mais que ele não tenha gerado o resultado, não quer dizer que ele é péssimo. Eu posso ser um grande jogador no time e jogar mal em outro. Então, o seu papel aí é o quê? Defender o resultado da empresa com as melhores pessoas. Não encaixou a peça, chama de canto, conversa no olho, nunca por mensagem, nunca por celular e joga aberto. Mas para isso você tem que ter a consciência limpa de que a sua parte foi feita.